Eu tô tentando assistir Big Brother pela primeira vez, cara, nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto, porque eu sou de família crente, né? Então, tipo, pra gente, a Globo, em geral, era um departamento do capeta. Mas hoje em dia a gente sabe que, enfim, é a Record. Então, aí eu fui, cara. Porque eu pensei, mano, talvez eu tenha o olhar de preconceito. Eu vou tentar assistir todos os dias. E aí eu consegui assistir dois dias. Porque eu não tinha calculado uma coisa. Eu trabalho de noite, né? Então, quando eu tô aqui, meio que não dá pra ver, né? Mas eu vi um pouco, cara. Tinha umas coisas que eu gostei. O Zé Pequeno ganhou a prova do líder, a primeira, gostei muito. Gosto muito dele, cara. Na época era o Dadinho, né? Sempre achei engraçada essa frase. Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. Porque Zé Pequeno continua não sendo um nome muito imponente. Se fosse o Zé Médio, pelo menos. Não, aí teve uma galera que entrou na casa depois, né? Porque tava com Covid. Teve a Linda Quebrada. E a Jade Picon. Que não é da Quebrada. Aquela menina é tão rica que eu achava engraçado. Quando o Tadeu Schmidt falava, Essa prova tava valendo um carro da Fiat. E ela ficava, poxa... Que ótimo. Minhas empregada tem. Então eu tô aprendendo, cara. Tô aprendendo nos termos. Aprendi agora que prova de resistência não é trocar o chuveiro. Tô aprendendo. Tô aprendendo aos poucos. Eu tô meio perdido, assim. Eu fico que nem o Pedro Scooby. O cara entrou no reality. Ele fez um questionamento que ninguém nunca tinha feito. Ele falou, eu posso votar em mim mesmo? E eu achei engraçado que o Tadeu Schmidt até desanimou na hora. Ficou, tipo... Não, mano. O que você tá falando? Se eu fosse o Scooby, eu tinha respondido. É por questão de afinidade. É mais que eu... Eu sinto que eu me afastei de mim. E aí não... Teve uma coisa que eu achei zoado no Big Brother. Eu acho zoado como eles tratam diferente quem é famoso e quem não é famoso, sabe? Já começa no nome. É os camarote e os pipoca. Você viu qual que foi a primeira prova dos camarote? Era uma prova patrocinada pelo PicPay. Que eles pegavam uma mufadinha e jogavam numa janela. A prova dos não famosos era patrocinada pelas lojas americanas. O que eu já estranhei no jogo, né? Que ninguém roubou. Oxe, ninguém voltou pro quarto com um chocolatinho no bolso. E aí a prova, basicamente, é eles ficarem em pé durante 12 horas segurando quatro caixas. Tipo, tinha duas duplas, aí ficavam um de cada lado. Tinha quatro caixas enfileiradas, aí ficava segurando. E só. Não era uma prova com muita adrenalina, assim. Se alguém me explicasse essas regras, falava Ah, Bner, tem que ficar segurando a caixa. E o último é ficar em pé, ganha. Eu ia falar, ok, tô indo pro quarto. Eu sei que eu não vou ganhar, por que eu vou tentar assistir do sofá, né? Imagina como ficou puto os caras que chegaram até o final e perderam. O cara, o Luciano, ficou lá 12 horas. Acho que ele pensou, mano, eu sou forte, vou ganhar a prova de resistência dessas minas, né? Corta pra 12 horas ele enxergando tudo roxo, assim. O cara vendo uns vultos já, escutando as vozes. Mas o pai dele na infância, você não vai conseguir, sabe? O diretor da escola, você vai virar um ex-BBB, sabe? E as mina com aquela perna firme de quem tem nove anos fazendo prancha pro TBT, sabe? Agora, vai ver se eles vão fazer isso com o famoso. Não faz, né? Fede pro Thiago Abravanel ficar em pé 12 horas. Joelho nem aguenta, irmão. E, sinceramente, eu não sei nem se o Thiago Abravanel sabe o que que é as lojas americanas. Não sei se tá no cotidiano da família dele, né? Você perguntar, Thiago, já foi nas lojas americanas? Ele fala, já, pô. O Orlando, né? Já foi. O momento que eu achei mais engraçado do Big Brother foi o momento mais aleatório de todos. Eu acho que eu teria aquele tipo de diálogo, assim. Era um cara chamado Eliezer, que é dos não famosos. Aí tava todo mundo conversando com o apresentador. Aí alguém falou, é uma honra pra gente estar falando com o Tadeu Schmidt. E o Eliezer falou, oxe. Achei que seu nome fosse Tadeu Schmidt. É o tipo de coisa que eu falaria. Take 30 pra tentar gravar esse vídeo. Pra você que assistiu o vídeo até o final, neste fundo de sofá de velha, eu estou aqui para dar dois recados pra você. O primeiro, deixa seu comentário. Muita gente comentou no último vídeo. Isso me ajuda muito, contribuiu demais. E o segundo recado, eu tô testando meu show solo em alguns lugares. Esse mês de fevereiro vai ter dia 18 na Zona Leste de São Paulo e dia 25 no centro de São Paulo. Os ingressos estão aqui no primeiro comentário. Com o tempo eu vou fazendo em outros lugares. E é isso aí. Tamo junto.